Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo É uma alegria estar mais uma vez com vocês Para compartilharmos a palavra do Senhor Deus quer fazer algo, quer falar contigo Deus tem uma palavra para si E Deus vai responder aquilo que não tem tido resposta na sua vida Aquilo que é uma interrogação na sua vida Deus hoje quer falar contigo Vamos falar debaixo do tema Sofrimento, o professor de Deus Vamos abrir as nossas Bíblias No livro de Gênesis Capítulo 37 Versículo 9 Diz assim a palavra do Senhor Depois teve outro sonho Estamos a falar de José E contou aos seus irmãos Tive outro sonho E desta vez o sol, a lua Onze estrelas se curvavam diante de mim Meus irmãos Eis aqui uma palavra Uma promessa extraordinária Deus prometeu a José Que ele haveria de reinar Que todos iriam se curvar a ele E ele contou esse sonho Ele ainda era um menino Era apenas um menino E contou aos seus irmãos E os seus irmãos tiveram inveja dele Meus irmãos, é uma grande promessa Talvez Deus já fez uma promessa para si Mas eu quero te dizer Que para alcançar promessa Existe algum trabalho a ser feito E esse trabalho Nós podemos entender isso como o caminho celestial de Deus Sofrimento É o professor de Deus É um dos professores mais eficazes que Deus usa Deus usa sofrimento para preparar o servo de Deus Para ser usado por Deus Para sentar no trono da glória Vejamos a vida de José José recebeu uma grande revelação Meus irmãos Ela viria de reinar Mas o que aconteceu depois dele receber essa revelação Foi exatamente ao contrário Tudo contradizia o que ele queria O que ele tinha recebido A revelação, a promessa de Deus Ele foi, em vez dele reinar Ele foi vendido como escravo Seus irmãos tiveram inveja dele Calunharam E venderam como escravo Ele foi E também onde ele foi preso Também foi incompreendido Foi julgado Foi calunhado Esteve na casa do seu senhor Também Exatamente na casa do seu senhor Ele foi calunhado Foi seduzido Meus irmãos Esse é o processo que Deus leva com os seus servos Nós passamos pela prisão Passamos pela calúnia Passamos pela sedução Passamos pela incompreensão Passamos pelo esquecimento Eu não sei o que está a passar na tua vida Não sei que tipo de sofrimento que você está a passar Ou que você ainda venha a passar Mas eu quero lhe dizer uma coisa Se tu estás a sofrer Não significa que Deus te abandonou Se você está a passar por uma enfermidade Por uma doença Por uma necessidade Por circunstâncias contrárias A tua fé Não significa que Deus te abandonou Não significa que a promessa de Deus morreu Mas Deus está contigo Deus quer te usar Meus irmãos Sofrimento não é para todo mundo Não Sofrimento é só para quem quer ser usado por Deus É só para os servos de Deus Se você quer ser usado por Deus Prepara-te para o sofrimento Porque sofrimento É o professor que vai te preparar Para ser usado por Deus Meu irmão Não importa o que você está a passar Deus quer te usar Deus quer falar da sua vida Deus quer te libertar Não Se Deus está a falar consigo Não duvide da sua palavra Não duvide da sua palavra A Bíblia diz que Jesus Cristo Embora sendo filho de Deus Ele também passou pelo sofrimento Ele foi aperfeiçoado Aprendeu a obediência Por aquilo que ele sofreu Por aquilo que ele padeceu Isso significa, meu irmão Que o sofrimento prepara alguém para reinar Meus irmãos Se você está a orar E não aconteceu nada Você tem duas opções Desistir ou persistir Mas se tu continuas Decidiste Persistir Você tem que ter mais fé Tens que acrescentar o mais A sua vida espiritual Tens que acrescentar mais oração Mais perseverança Mais fé Mais confiança Mais humildade Mais graça Mais consagração Tu tens que acrescentar o mais A tua vida Meu irmão Se ainda não aconteceu o teu milagre Se ainda não recebeste Se estás a passar por uma necessidade Que você não está a entender Sofrimento que você não está a entender Tudo está a contradizer Tudo está a contradizer Tudo está a contradizer Tudo está a contradizer As tuas expectativas Tudo está a contradizer O teu sonho em Deus A tua promessa de Deus Tudo está a contradizer Meu irmão Escuta a palavra do Senhor Se você está a passar por uma necessidade Por um sofrimento E você não está a entender O que eu quero te dizer Deus está a dizer Alguma coisa Ainda no silêncio Ainda que você não compreenda Ainda que você não escuta nada Deus está a falar alguma coisa Através do teu sofrimento Deus quer te aproximar mais Deus quer que você se consagre mais Meu irmão Veja a vida de José José não tinha maturidade Para sentar no trono Quando ele recebeu a promessa Ele não tinha maturidade Não tinha Perseverança Não tinha confiança Não tinha Uma autossuficiência em Deus Ele não confiava plenamente em Deus Ele simplesmente tinha um sonho Meu irmão Ele não estava preparado Para sentar no trono Se ele sentasse no trono Quando recebeu a sua promessa Ele iria destruir O povo de Deus Mas Deus teve que lhe preparar O sofrimento que ele entrou A prisão que ele entrou A calúnia que ele entrou A perseguição Tudo o que fizeram contra ele Foi tudo plano de Deus Para preparar Para ele sentar No trono Da sua glória Então se você está a passar Por alguma coisa Escuta a palavra do Senhor Não é para te matar Sofrimento não pode te destruir Só pode te purificar Assim como o fogo Não pode te consumir Não pode destruir o ouro Só pode purificar E dar mais valor Assim também Cristão Você como cristão Como servo de Deus Não pode ser destruído Pela tribulação Pela perseguição Pela calúnia Você só pode ser purificado E só pode ter mais valor ainda Só pode buscar mais a Deus Mas não tenha bom ânimo Sofrimento é o professor de Deus Tenha paz no sofrimento Esteja calmo Esteja determinado Esteja confiante Porque Deus está contigo no sofrimento E daí vai sair um grande servo de Deus Um ouro Respondecente Puro e brilhante Deus está contigo meu irmão Oremos em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Cristo Abre os olhos do entendimento Daquele que está ouvindo Abre os seus ouvidos para ouvir Seus olhos para a fé Seu coração para crer Para aquele que possa entender A situação que ele está passando A sua vida Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor aqueles que estão a desistir Aqueles que estão a promover a sua casa Em nome de Jesus Cristo Dê a paz Senhor Dê a confiança Dê a perseverança Na tribulação Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Meu irmão Você pode visitar o nosso site E se quiser correspondência conosco Você pode mandar um e-mail para nós tonicalado81 Arroba Outmail.com Ou você ainda pode visitar o nosso site E ver o que Deus tem feito Os milagres que Ele tem feito Na nossa vida e através de nós É Ministério Tonicalado81.com Seja abençoado Até a próxima Se Deus quiser Tonicalado dispense Em nome de Jesus Amém